Música Essa tradição que o Nordeste tem em valorizar o São João seria muito legal se o Brasil inteiro fosse assim, né? Se o Brasil inteiro valorizasse do mesmo jeito que o Nordeste valoriza o São João. Acho que encanta todo mundo que vem de fora. Música Nunca tinha casado numa festa junina, então tudo se encaixou, assim. Música Eu acho que foi o destino que trouxe nós até aqui hoje. Música Obrigado, Trident Fresh, por refrescar a minha vibe no maior São João do mundo. Música